Menina, seu pai não quer, cantada e acompanhada ao violão por Eduardo das Médicas para Cava Edson, em janeiro. Bebinho, segura a chuva, seu manduca. Menina, seu pai não quer, eu me case com você. Menina, seu pai não quer, eu me case com você. Se eu tiro você de casa, agora é que eu quero ver. Se eu tiro você de casa, agora é que eu quero ver. Chame a polícia, mas me prender, tudo isso eu faço, sábio com você. Chame a polícia, mas me prender, tudo isso eu faço, sábio com você. Mãe, seu filho da Jalão todo dia. Qual o que, meu velho? Sábio, sábio, é bom mesmo. Depois que tua mãe não queira, que eu dê um abraço em você. Depois que tua mãe não queira, que eu dê um abraço em você. Vai atar minhas janelas, agora é que eu quero ver. Vai atar minhas janelas, agora é que eu quero ver. Chame a polícia, mas me prender, tudo isso eu faço, sábio com você. Chame a polícia, mas me prender, tudo isso eu faço, sábio com você. Chame a polícia, mas me prender, tudo isso eu faço, sábio com você. Chame a polícia, mas me prender, tudo isso eu faço, sábio com você. Chame a polícia, mas me prender, tudo isso eu faço, sábio com você. Chame a polícia, mas me prender, tudo isso eu faço, sábio com você. Chame a polícia, mas me prender, tudo isso eu faço, sábio com você. Como a gente me prendeu, que eu vou lhe chocar já com você Eu quero um casal casou! Ai, dai, eu vou ficar parado com a minha canção